Minha gente, bom dia! Tudo bem com vocês? Comigo vai bem, graças, louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, o grande Criador de tudo isso aqui. Gente, hoje eu vim falar com vocês, eu vim compartilhar com vocês, eu vim trazer conselhos pra vocês, é coisa séria. Se você tem vontade de comprar um sítio, se você tem vontade de ter uma chacra, se você tem vontade de ter um pedaço de terra pra você morar, uma fazenda, enfim, eu não sei qual é o tamanho do teu sonho, qual é o tamanho do teu projeto, eu não sei qual é o tamanho da tua fé, enfim, então vamos lá. Gente, é sério, esse passo que a gente dá é muito sério, exige muito cuidado, muito projeto, muita atenção, muito conselho, é coisas que você precisa pensar, planejar pra depois colocar em prática, gente. Eu recebi muitas perguntas, muitos questionamentos, inúmeros, inúmeros mesmo e-mails, lá no meu Instagram também, liaraújo, 2021, se você não me segue lá, segue lá, pra você ficar juntinho de mim aqui, sobre esse tema. Eu quero comprar um sítio, eu não tenho condições, eu só tenho uma casa, eu só tenho um carro, eu só tenho, eu tenho só, eu não tenho nada, eu só tenho fé, eu só tenho um sonho, então vamos lá, gente, vamos conversar sobre isso, tá? Eu queria muito que o meu esposo participasse comigo desse vídeo, mas hoje ele não tá, ele foi trabalhar na cidade. Ah, pra vocês que perguntam, o meu esposo tem quase 30 anos que ele trabalha numa fazenda aqui perto, que perto não, daqui de onde que eu tô é 30 quilômetros, né, mais ou menos, e já tem quase 30 anos que ele trabalha nessa mesma fazenda e ainda cuida de, tava cuidando de 12 piscinas na cidade. Ele tem um treinamento, como o jardineiro, também lá da piscina, lá na fazenda que ele trabalha, como ele cuida dessa área, ele tem muito treinamento, muitos conhecimentos, então ele trabalha muito. E a gente, eu pedi, né, que ele diminuísse um pouco esse fluxo, essa quantidade de serviço, porque tá fazendo mal pra ele, e ele entregou, ele só tá cuidando de 6 piscinas no momento. E tá de férias, né, da fazenda do serviço dele. Então, vamos ao vídeo. Gente, me perguntaram assim, Li, quanto que valeu o seu sítio? Li, qual o tamanho do seu sítio? Gente, se vocês quiserem saber o tamanho do meu sítio, o valor do meu sítio, é só vocês irem lá no meu Instagram e deixar lá no direct que eu respondo. O tamanho do sítio aqui é 5 alqueiros e 6 litros. Eu não entendo essa questão de litros, tá? É assim qualquer, é um sítio grande, ele não é pequeno. E o valor do sítio, gente, eu vou deixar pra vocês lá também no meu Instagram. Me pergunta lá que eu vou responder pra vocês, tá? Por que você não vai responder aqui, Li? Porque eu tenho pedidos da minha família, né, tem pessoas da minha família que pediu pra que eu não falasse, né? Porque o valor que a gente comprou aqui, gente, hoje não existe mais aqui, nesse lugar que eu moro. Porque hoje as terras que estão aqui, praticamente, estão todas formadas. Li, o que é uma terra formada? É uma terra que tá toda plantada de capim, não tem mato, não tem saroba, você não vai entrar com veneno, você não vai entrar com trator, com esse trabalho que é muito caro, a gente paga as horas aqui pra quem não tem trator, tem cerca pronta. Então, a maioria dos sítios aqui são sítios já prontos. A pessoa só compra e vai pra dentro, sem preocupar até mesmo de arrumar a casa, igual tá a minha ali naquela situação, tá sendo arrumada porque era uma casa, ela tem um projeto muito bonito, ela é muito boa, mas tem alguns anos que foi construída, ela é uma casa que tá toda, as venezianas, toda comida, tá todo arrebentado, né? Então, gente, o nosso sítio aqui, a gente comprou ele, é um sítio que tava sujo, né? Praticamente não tinha um pasto formado aqui, não tinha um pasto bom pra colocar vaca, pra colocar animal aqui, não tinha. Esse ano a gente formou, ano passado a gente formou esse do lado, Deus preparou uma condição, né? E nós formamos esse aqui do lado. E agora pra esse ano tem esse aqui da porta e tem um outro lá do fundo, gigante também. Então, você tem que ter muito cuidado, por isso que eu não vou falar valor de sítio, porque aqui o sítio não é mais o valor do qual a gente comprou. Então, gente, como eu já contei pra vocês, nós entramos com a nossa casa, que nós tínhamos na cidade, e o nosso carro na época da compra aqui, né? A gente orou a Deus, você já sabe, e pra que todos os dois lados saíssem satisfeitos do negócio, né? A gente orou ao Senhor, Deus revelou a palavra na boca do servo dele, e vocês já sabem. Então, a gente comprou aqui. Então, gente, muito cuidado com o que vocês estão planejando, muito cuidado com o que vocês estão sonhando, não age pela emoção, pelo momento, pelo desejo. Gente, projeta, estuda, faz orçamento, vê até mesmo se as suas condições de saúde permitem você estar num lugar desse aqui. Gente, se você não tem condições igual a gente, não tem condições de pagar, de terceirizar os serviços aqui do sítio, tipo, bater veneno, fazer cerca, arrumar a casa, enfim, gente, é serviços muito pesados. Se você não tem condições, a saúde já não ajuda, se você não tem uma família pra ombrar com você, você pensa direitinho de você dar um passo desse, que pode ser que você se arrependa, que você se frustre, e depois vocês vêm aqui no meu canal, ou até mesmo lá no da Fandorno, que eu sigo ela há muitos anos, é uma pessoa que me incentivou muito, mas eu sempre tive o pé no chão, eu tive consciência do que eu podia, que nós não podíamos fazer, pra gente não dar passo errado, pra não arrepender, pra depois ficar amargurada e acabar nada, gente. Então, aqui é tudo a gente que faz. O meu exposto é de férias, esse mês é o mês de férias dele, ele tá lá trabalhando na casa de pedreiro, a gente tá arrumando a casa, vai subir vídeo aqui pra vocês, e fora esse tanto de cerca que tem pra fazer, a cerca daqui, é o cachorro aqui, ó. A cerca aqui, gente, é tudo acabado, é tudo abandonado, então é tudo a gente que tem que fazer, é meu filho, o Sérgio, né, o nosso filho que tá ajudando, é meu pai que vem pra cá, às vezes larga o serviço dele lá na cidade, vem com meu irmão pra cá, vem cavar buraco, vem fazer cerca, e essas lascas, gente, que a gente usa pra fazer cerca, não é barata, hoje não se usa mais essas arueiras, essas coisas que se usavam antigamente, hoje é tudo comprado, e cada lasca dessa daqui, cada estaca dessa daqui, dependendo do milímetro dela, que não pode ser uma coisinha muito fininha, senão é serviço perdido, o gado bate, rebenta, estraga tudo, é caro, gente, tudo é caro, o arame é caro, a cerca, a madeira é cara, a mão de obra é mais cara ainda, e hoje em dia vocês não, a gente não encontra pessoas, é disponível para vir fazer serviço pesado, serviço de braçal pesado, a gente não encontra, e quando encontra, gente, é muito caro, na época que foi fazer, foi formar esse pasto aqui, a gente primeiro pagou uma máquina de esteira a hora, para vir derrubar o mato, que era antigamente, no tempo de fazenda, era pasto, mas aí, a gente é o terceiro dono aqui desse lugar, o primeiro pessoal chegou, e não sei o que aconteceu, e depois veio o outro também, deixou para lá, isso aqui virou saroba, então a gente teve que pagar uma máquina de esteira, para tirar o mato que tinha aqui, depois, teve que pagar um trator, parar esse chão todinho, que é pago por hora, não é barato, gente, é muito caro, depois vem a semente, você tem que comprar a semente, nós ainda ganhamos a semente também do meu pai, e jogar, tem que pagar para jogar, a nossa primeira jogada, que não deu certo, porque a chuva do ano passado, foi tardia, jogamos a semente, a semente não nasceu, foi caro, o meu esposo comprou, aí quando é festa, meu pai doou a semente, ele comprou mais semente, a gente jogou a semente aqui, gente, mais ou menos, três alqueiros, mais ou menos, tudo na mão, foi meu pai, o meu irmão, e o Sérgio, e meu esposo, torta deitado aqui, então, foi eles que jogaram, então é muito difícil, gente, não é fácil, vocês nunca vão me ver aqui, compra sítio, não sei, vamos para a roça, gente, é bom, é maravilhoso, é sensacional, mas existe também, os problemas, as dificuldades, gente, se você comprar uma terra dessa daqui, que não tem água, vou fazer um vídeo com o meu esposo específico, sobre isso, você vai se dar mal, porque se o sítio não tem água, não tem riacho, não tem represa, não tem nada de água, como que você vai colocar passo, é gado no passo, como que você vai fazer uma horta, como que você vai ter água, até mesmo, né, para o consumo pessoal, limpar a casa, uma casa vazia, então, gente, é tudo muito difícil, é caro, a gente precisa entrar, gente, com muita força, com muita garra, porque realmente, dá trabalho, a gente conseguiu formar esse passo aqui, o ano passado, aí, depois da formação, nasce aquele mato, quem é da roça, quem trabalha com roça, sabe do que eu estou falando, nasce aqueles matos de novo, você tem que entrar com veneno, para matar os matos, e ficar só o capim, é muito caro, o rapaz queria 3 mil, quase 4 mil reais, para bater veneno aqui em casa, gente, no passo todo, meu esposo, teve que ir no vizinho, pegar uma bomba costal, elétrica, e bater, gente, foi muito difícil, e ele trabalhando fora, e o Sérgio, é jovem, ainda não consegue trabalhar com o meu esposo, ele trabalha muito, mas ele não tem coisas, que é só o pai dele que faz, né gente, aí depois, esse passo aqui da frente, gente, vamos gastar nele, absurdo, para formar, porque ele está todo cheio de mato, o capim já era, e como que você vai colocar gado, né, porque o que dá lucro, gente, em terra, é gado, não vem com essa de galinha, não vem com essa de porco, porque se você for comprar um saco de milho, está cento e tantos reais, aqui na minha região, né, é muito caro, e se eu for colocar porco lá no chiqueiro, gente, é três sacos de milho, mais ou menos, por semana que gasta, porque o bicho come, a galinha da mesma forma, mas você cria sim, porque o meu esposo ganha, né, lá na fazenda que ele trabalha, aqueles pegs gigantes, que acontece qualquer coisa com ele, que não serve para o confinamento, eles doam, e meu esposo ganha, então é por isso, e quando aqui não tem, eu tenho que comprar o saco de milho, é muito caro, gente, o que dá renda mesmo, em terra, é gado, e a renda do gado, é uma vez um ano, quando você vende os bezerros, aí quando você investe, tem condições de comprar as vacas de leite, que você faz entrega de leite, aí já vem também a parte da alimentação desse gado, das vacas de leite, que tem que ser ração específica, isso tudo tem que ser planejado, gente, esse passo, igual você estava falando aqui da frente, vamos formar ele esse ano, vamos entrar com o trator, para agradear essa terra aqui todinha, isso demora, isso vai dias, e a gente paga por horas, e depois vem a semente, que não é barato também, essa semente vai nascer, depois tem que jogar veneno para matar, a mataiada que nasce, porque se você não matar o mato, aquele mato cresce, e mata todo o capim, você perde todo o seu investimento, e se torna isso aqui novamente, e temos que fazer essa cerca aqui, que só aqui gente, a gente vai gastar uma sem lasca, e essas lascas não é barato, é muito caro, eu tenho que comprar em Itaberaí, que a gente comprou uma quantidade bem grande, tipo assim, eu vou comprar 100 lascas dessas daqui, de eucalipto, né, a madeira, de eucalipto, um melímetro maior, mais resistente, a gente vai em Itaberaí, arruma uma condição, um caminhão, vai lá e busca aquela quantidade, porque é mais barata, se você for comprar aqui, é 40 reais por cada peça, é muito caro gente, e depois também, quem vai fazer isso, vai ser meu esposo, o meu filho, o nosso filho, com certeza o meu pai vai ajudar, se você for comprar bola de arame, arame liso, né, o que se usa para fazer, é muito caro gente, então, eu não vou enganar vocês gente, eu não vou chegar aqui e falar, gente, compra um sítio, gente, não, é errado fazer isso, enganar as pessoas, é difícil, esse um ano e quatro meses, que nós estamos morando aqui gente, temos muitos benefícios, mas também, enfrentamos muitas dificuldades, mas, graças a Deus, a nossa família, é um quarteto fantástico, né, é um quarteto fantástico, a gente trabalha junto, eu estou o dia todo, com o Sérgio trabalhando, tem coisas que eu não consigo fazer, né, tem coisas que eu não dou conta, eu tenho o meu limite, ele faz sozinho, o meu esposo não pode ainda sair da fazenda, e vir ficar só aqui, porque nós ainda dependemos do dinheiro, que ele ganha lá, para ajudar a gente aqui, e outra coisa, o sítio tem que dar renda, e o sítio tem que andar sozinho, o Nelson pode tirar lá do serviço dele, e investir aqui, então, como que a gente faz? Por enquanto, como que ele ainda ganha os alimentos, né, os milhos, essas coisas, a gente está criando porco, né, a gente cria muita galinha, a gente tem a horta, e tem várias outras rendas, né, aleatórias, que a gente consegue aqui dentro do sítio, a gente vende, e com esse dinheiro, a gente consegue investir no sítio, se você montar uma empresa, essa empresa tem que andar sozinha, com as pernas dela, você não pode tirar de outro canto, para investir aqui, senão você vai perder, vai ser prejuízo, vai chegar um ponto que você vai falir, você não vai dar conta, e Deus tem abençoado, gente, e Deus tem levantado pessoas, para nos abençoar, aqui, a gente ganhou gado, ganhou cavalo, ganhamos ovelha, né, ganhamos muita coisa, a gente ganha também, porque o meu esposo, ele é muito conhecido aqui na região, é uma pessoa, né, que graças a Deus, a gente tem um conhecimento grande aqui, a nossa família é gigante aqui, e a gente tem um bom nome dentro da cidade, então, o bom é isso, que a gente recebe muita ajuda também das pessoas, e agora, no final do ano, como eu estava falando, a gente vai formar esse passo, e o outro vai ficar para o ano que vem, porque a gente não tem condições de formar tudo agora, uma vez, você tendo condições de comprar um sítio todo formado, o curral, aqui não tem curral, o curral vai ser caro para fazer, você vem aqui, ah, eu vou olhar um sítio para comprar, 400 mil, está o sítio aqui, suponhamos, 350, 400 mil, está um sítio aqui hoje, o tamanho do meu, formado, bonitinho, certinho, com a casa top, com a cerca toda pronta, curral, né, o capim, tudo certinho, tudo pronto, tem água para tudo quanto é lugar, você não compra um sítio menos, de 400 mil, aqui na minha região, não, gente, um sítio bom, aí, quando, tudo bem, você comprando um sítio assim, é só você chegar, né, tendo dinheiro extra, compra um gado, vai colocando o gado no passo, esse gado vai dando lucro, as vacas leiteiras, vai dando, você vai tirando leite, vai entregando leite, vai fazendo queijo, vai vendendo também, tem o lucro dos bezerros também, quando vende é muito bom, né, o lucro, mas quando você chega numa terra, e como a gente chegou aqui, gente, é, é, é desesperador, tá, é desesperador, a gente só veio, porque a gente sabia do nosso potência, essencial, da nossa força, da nossa garra, e a gente sabia também, que a gente tinha condições, de fazer isso aqui do zero, aqui tu tá sendo do zero, cada ano, Deus tá dando oportunidade, meu marido tá formando um passo, é, o meu marido tá fazendo uma quantidade de cerca, tem cerca já pronta aqui, que a gente já fez, tem essa, agora, o que falta fazer aqui no nosso sítio, de cerca, essa cerca todinha aqui, tá lá em cima, que é muito grande, e a cerca do fundo também, que tem que ser feita, né, é assim, é os mais, é necessitado, de início, tem a cerca aqui da vizinha, que é uma senhorinha, a gente vai ter que ajudar ela a fazer, porque quando o pessoal aluga, aluga pasto lá, o gado pula pra cá, porque ela também lá não tem cerca, ela também não pode fazer, por ela ser sozinha, né, então, então, gente, tenha cuidado, vocês, por favor, gente, não vai pela emoção não, pensa direitinho, planeja, gente, a gente precisa planejar, não pega o que vocês têm, a casa de vocês, o comércio de vocês, os carros de vocês, e faz o que a gente fez não, precisa, gente, a gente planejou, a gente projetou, a gente estudou, gente, em cima disso aqui, a gente foi por ponto, por detalhes, porque é precisa, gente, você chega num lugar desse aqui, de cara a peita, a saúde não ajuda, pode ser que você não tenha uma pessoa que te ajude, pode ser que você não tenha um, sei lá, a família não importa, os filhos não importam, você vai estar sozinho num lugar desse aqui, como que você vai fazer, tá, então, o meu conselho pra vocês, gente, Leão, pensa direitinho, planeja, todos vocês me mandarem tanto e-mail, li, eu tenho tanta vontade de ter um sítio, li, meu sonho é sair da cidade, desse barulho, desse perigo que é aqui, aqui onde eu moro, graças a Deus, é um lugar muito sossegado, graças a Deus, mas pensa, gente, não vai pela emoção, não, cuidado, gente, tem coisas que é de Deus, mas tem coisa que vem pra nos destruir, tá, cuidado, planeja, pensa, repensa, coloca no papel, conversa com alguém, não faça nada sem conversar com uma pessoa, com o pai, com a mãe, com o avô, uma pessoa que já morou no campo, que entende dessas coisas, tá, não vai por isso, porque pela sua emoção, pelo seu momento, que não você vai se dar mal, tá, agora você olhou para as suas possibilidades, não, li, a minha família me ajuda, porque é difícil, eu tenho um filho de 21 anos aqui, que abriu mão do serviço na cidade, pra estar aqui com a gente, e isso é raro de se achar, e ele é muito, ele é muito prestativo, muito obediente, mas tem família, que filho e filha, não quer nem saber, quer estar lá na rua, na bagunça, não, 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 nem saber, os pais que se lascam, eles querem os benefícios, o dinheiro, né, do que o pai, mas a mãe tanto sofre, tanto, gente, é muito difícil, é muito difícil, você tem que abandonar, abandonar muita coisa, pra estar aqui, tá, existe os benefícios, de morar na roça, a saúde, né, alimentação, a convivência, aqui com todo mundo, é muito gostoso, gente, viver em paz, isolado, é a melhor coisa, que eu fiz na minha vida, foi estar vivendo aqui, isolado, mas também tem os problemas, olhe bastante, analisa, não compra sítio, sem antes vocês olhar, essa questão de água, gente, não faça isso, porque vocês vão arrepender, lugar que não tem água, lugar seco, lugar que tem só a cisterna, como que você vai levar água pro pasto, aí vem a bomba, vem canação, vem a instalação, gente, tudo isso tem que ser pensado, Li, você tá nos desmotivando, não, gente, não tô não, eu tô muito pelo contrário, eu tô te orientando, a fazer as coisas certinho, pra depois você não arrepender, e passar o resto da sua vida amargurado, só vendo as coisas acabar, deteriorar, e você sem condições alguma de arrumar, é muito bom, é gostoso morar na roça, é muito bom ter um sítio, porque a tendência é só crescer, né, teve uma pessoa que deixou um comentário aqui, num vídeo daqueles que eu fiz, sobre a compra do sítio, dizendo que o pastor daqui que saiu ganhando, eu entendi que essa pessoa não entende nada, de crescimento, essa pessoa não entende nada de valorização, né, eu pedi pra ela, então volta aqui no meu canal daqui 5 anos, que você vai ver quanto que vale a casa lá e o carro, e quanto que vale o sítio, e vamos conversar sobre pecuário, né, existe isso, é muito bom, mas você tem que passar pelo processo, tem que ser um, é igual o degrau da escada, um de cada vez, e demora, vai tempo, não é do dia pra noite, gente, mas é muito bom, tá, se você tem condições, olhou pras suas possibilidades, tá tudo certo, não li, a minha família me ajuda, não li, eu trabalho demais, eu sou uma pessoa esforçada, eu sou uma pessoa inteligente, eu sou uma pessoa criativa, dá pra me ir, e as minhas condições financeiras me ajudam também, então vai, se você conseguir comprar um sítio já pronto, gente, glória a Deus por isso, que você vai entrar só com um gado, você vai entrar com as criação, pra você tirar a sua renda dali de dentro, mas se você comprar um sítio igual a gente comprou aqui, gente, dá trabalho, vai tempo, ah, então por que você comprou? Porque a gente quis, porque a gente conversou, a gente analisou, a gente projetou, a gente estudou e viu o que dava, né, a gente conseguiu fazer isso, e a gente primeiro falou, senhor, eu posso ir? Eu dou conta, o senhor me ajuda? Se o senhor me ajudar, eu vou, tá, eu tenho muita coragem, se o senhor falar que era a tua vontade, eu já estou lá dentro, então foi isso que aconteceu com a gente, a gente está aqui, nunca arrependemos de nada, de nada, 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 gente, só felicidade, é difícil, é, tem dias que você fala, Jesus, onde o senhor está? Aí o Espírito Santo fala, eu estou aqui do lado, cadê a sua fé? E ele te dá força, aquela força, botriz, né, que cada vez te impulsiona a fazer cada vez mais, então é isso aí, gente, esse foi um vídeo explicativo, cuidado, tá, muito cuidado, planeja, estuda, depois vocês comprarem um sítio, então fiquem todos com Deus, e até a próxima.